O momento dos jogadores também com a arbitragem, o CSA comandado por Marcelo Cabo no 4-5-1, Dalberson no gol, Arnaldo pela direita com a 2, 3 Ednei, 4 Rafael Mi do CSA. E o Remo comandado por Ricardo Catala, vem no 4-3-3, no gol com a 1, o esperentíssimo Vinícius, capitão da equipe também, 52. Deus receba bem aí essas vítimas. E vamos lá, vamos com a bola rolando no Rei Pelé, toda a emoção é sinistro, é... ... chegando, um dos olhares mais tensos, né, tabelinha do time do Remo, agora deu certo para dentro da grande área, Muriqui deixou passar, vem o chute para o gol do Rodriguinho, vai para fora. O CSA, você chegando com a gente acompanhando mais uma rodada eletrizante da Série C. Aquela matada no peito, Iago Henrique, coloca para dentro da área, bola pelo alto! Toque de cabeça do Iago Teles, faz a defesa do Vinícius, segura firme, forte. Acha o passe no meio, boa distribuição, distribuição curta, Iago Teles já tocou dentro da área, chega a cobertura, Alomar falhou, brigou, vai ser escanteio. É, bola que vai ser alçada dentro da área do CSA. Vamos para a cobrança, a arbitragem já autorizou, vem bola bem aberta, viajando demais, Alberson encaixa, faz a defesa com o Ícaro, segurou o Ícaro, tocou na esquerda, Evandro, bola por baixo, domínio de costas agora do Rodriguinho, vai o chute de longe! Levando o perigo, é o Remo experimentando, afirando, tentando entrar mais na área, ou mais próximo da área, ao invés do chute de longa de CSA. Preocupação para o Dalberson, preocupação para ele. Rodriguinho na cobrança, foi para a bola, autorizado, levanta e ela passa com muito perigo! Se jogou nela, vamos rever, condição aparentemente legal mesmo, olha só, se joga na bola! Tocando de lado agora com o Ícaro, o Ícaro força o jogo na direita, recebe bem demais agora o Lucas Marques, na tabelinha, devolução para ele do Curuá, Lucas Marques no cruzamento por baixo, passa por todo mundo, chega para atirar o Arnaldo! Curtindo o jogo e mandou a foto aqui para a gente. Vem de novo o CSA, vinha, marcação fecha, vai sobrar com o Guiago Teles, dominou lá do lado esquerdo, trouxe para a direita, bateu, o goleiro pegou, largou, fica viva dentro! Tentou encaixar o Vinícius e ele não conseguiu! Agora ele fica caído dentro da pequena área! Grande oportunidade para o Iago Teles! Reacende o torcedor do CSA também no estádio, Amanda Vianna, olha só! A tentativa da batida e o Vinícius foi para encaixar mesmo e ele soltou! A bola, ela dá aquela quicadinha no montinho artilheiro e com isso acabou atrapalhando um pouco o Vinícius para realizar... Armando o jogo com o Rodriguinho, olha o espaço que ele tem, boa visão de jogo também! Abre o jogo na direita, Jean Silva correu, dominou, olhou para a área, cruzou por baixo! A bola viva na pequena área, Dalmerson! Faz a defesa do Campeonato Brasileiro, é por emoção! Primeiro lance do Remo, cruzamento do Jean Silva, o Muriqui fechava no primeiro posto, ele dividiu com a marcação! Olha o espaço que teve também o Jean Silva, tudo nasce de um belo passe do Rodriguinho! Na velocidade, Raiva Negas, do Manamano contra o Ícaro, trouxe para a perna direita, bateu, bloqueado pelo Ícaro! É o CSA que gera esse escanteio, autorizado já pela arbitragem, vem bola fechada, vivaça na pequena área! Ainda o time do CSA tem a chance de outro cruzamento, está parado o jogo! Marcada ali a infração, o Ivanegas vai trazendo por dentro, está bem fechado o time do Remo! E o CSA chega, Rafael Foster, avança o zagueiro, vai daí para o cruzamento, para a área, olha o toque de cabeça! Vinícius pega! Bruno Matias, é o tapa de lado, chega agora no Iago Henrique, boa abertura pela direita, Arnaldo, servindo essa bola em profundidade, Talhari no cruzamento, espirrou na marcação e aí ficou nas mãos do Vinícius! Aí, mesmo assim, achou o passe, Bruno Matias, bola na direita, Talhari no cruzamento! Chega de cabeça aí, Ícaro tirando! Aí, Iago Teles, girou bem demais e bateu para fora! Jogadores, um de cada lado, Amanda Viana, que se destacaram individualmente, um do CSA e um do Remo nesse primeiro tempo! Pelo lado do CSA, o Iago Teles é um cara que está buscando muito o jogo, buscando ou atacar a profundidade, ou tentar essas jogadas de... Ajustou tudo e está tudo certo! Vamos lá, para o segundo e decisivo tempo desse grande jogo, que vale demais! Passou por vários clubes, o Marcelo Cabo, e vem o Remo, esse é Jean Silva, teve espaço na intermediária, ele descola o cruzamento! E aí, tudo é pesaça do Dalberson, mas está parado o jogo, marcado o impedimento do Muriqui! No cantinho do Dalberson, o Muriqui subiu de cabeça, vamos rever? Um pouquinho à frente, né, Amanda? Sim, estava impedido no lance, mas vale destacar a boa jogada do Leão, né? Iago Teles, dividiu, tocou, o Talhari entrou na área, bate para o gol, o Vinícius para o Leão! Olha a jogada do Talhari, ele recebeu, bateu, e a bola fica nas mãos do Vinícius, bem posicionado, o goleiro do Remo, boa chegada do Gabriel Talhari! Vai lá pelo lado esquerdo do campo de ataque, foi para cima o Renanzinho, cruzamento por baixo, e deu certo a jogada dentro da área! Muriqui tocou para trás, olha o chute para o gol, para fora! Tem um detalhe, a sobra ainda do CSA, tentativa da batida, pega na marcação, Thomas Bastos caprichou no cruzamento, na marca penal, afastou a defesa do Remo de novo, é pressão agora do CSA, no chute de Leão, e vai para fora, vem lançamento para dentro da grande área, Robinho ajeitou, bateu para o gol, para fora! Ali o Robinho, olha só, ele dominou, ele buscou o canto esquerdo do Vinícius, mas inflama o torcedor do CSA, ganha emoção o jogo, Amanda Viana! O esforço do Evandro, acha o passe na movimentação, rasante, é o Remo que chega, rondando a área agora do CSA, vem cruzamento, olha o toque de cabeça, defesa! Aça do Dalmerson, sobrou na grande área, outro cruzamento, vai passando por todo mundo, é a sobra do CSA! Obrigado! Obrigado! Obrigado.